Fala galera, Gilmar Coutinho diretamente aqui da Casa de Vidro aqui, olha que fantástico, segunda-feira, 11 horas da manhã, aqui na banheira, tranquilo, sossegado, isso é bonífica, isso é qualidade de vida, sétima viagem, tudo pago pela bonífica, quero mostrar aqui para você, ali tem as cadeiras onde eu estava pescando agora há pouco, de dentro da casa aqui, é possível você estar pescando, é uma oportunidade fantástica de você estar aqui, curtindo, noite maravilhosa, tudo tranquilo aqui, toda a Casa de Vidro, aqui a área da churrasqueira, fantástico e sem contar aqui com essa banheira deliciosa, quero dizer para você, venha fazer parte da bonífica, venha porque você tem viagem aqui sim, você tem a viagem que você quer, com o bônus PIN requalificável, é só você colocar como meta, bateu, viajou, é a sétima viagem em menos de nove meses boníficos, tamo junto, Gilmar Coutinho, conte comigo no Mino para sempre!